Giro no IFPA Presente em 18 municípios do estado, o Instituto Federal do Pará, com o objetivo de conhecer melhor a realidade do SCAMP, realizou, de 11 a 13 de abril, a terceira reunião integrada em breves. Para chegar em breves, só é possível se for de barco ou avião. Não existem estradas até lá. Os gestores do IFPA que saíram de Belém levaram de 6 a 12 horas de viagem sobre as águas. Um esforço compensado pela recepção calorosa e a produtiva reunião. Foi uma alegria muito grande para todos nós reunirmos cerca de 60 dirigentes de ensino, pesquisa e extensão aqui no Campus Breves. A quem agradecemos, o professor Mário e toda a sua equipe, em nome da professora Luara também, que tem feito um grande trabalho de acolhida de todos. Este evento marca um importante momento do IFPA, que é justamente a definição de políticas baseada em um processo transparente e participativo. A Pró-Reitoria de Extensão trouxe uma pauta em que nós estamos tratando, desde a instrução normativa aprovada recentemente, que trabalha diretrizes, fluxo processual e modelos documentais para o estabelecimento de parcerias institucionais. Também estamos trazendo a proposição do pensar dos núcleos de arte e cultura e dos núcleos de esporte e lazer, onde instruções normativas estão sendo construídas. Nessa versão da reunião integrada, nós estamos abordando temas de muita relevância para a continuidade das nossas ações institucionais. E esses temas são referentes à curricularização da extensão, nós estamos abordando a continuidade dos trabalhos em relação à carga horária docente, aspectos referentes à consolidação das ações do ensino com novos procedimentos. É a integração nossa das faculdades de lições de ensino, pesquisa e lição, é a integração entre os campi, entre os campi e as prorretorias, mas, sobretudo, é uma integração entre as pessoas. Bem, é com enorme satisfação e emoção ímpar, enquanto diretor-geral, servidor do IFPA, receber o reitor, os 18 campis aqui no nosso Campos Breves. Ou seja, é um desafio tentar mostrar também o que é o IFPA Campos Breves, a importância de mostrar as nossas dificuldades também, as nossas inserções, as nossas proposições de cursos para contribuir para a melhoria da qualidade de vida de um território tão necessitado. Isso será muito salutar para os nossos trabalhos e ampliar os nossos desafios para que possamos cada vez mais construir uma instituição democrática, uma educação de qualidade, que é aquilo que a sociedade espera, não só do Campos Breves, mas do IFPA. Giro no IFPA!